21 de Março Meditação para o dia Tudo está bem, fundamentalmente. Mas isto não significa que tudo está bem apenas na aparência. Significa que Deus está no seu céu e que ele tem um projeto para o mundo que de vez em quando vai dar certo quando alguns seres humanos desejarem seguir o seu caminho. Usar o mundo como se fosse uma roupa folgada não significa ficar perturbado pelo erro aparente das coisas mas sentir-se profundamente seguro da bondade e do objetivo fundamental do universo. Oração para o dia Rogo para que Deus fique comigo na minha jornada pelo mundo. Rogo para que eu possa saber que Deus tem um plano para esta jornada.